Vamos lá, Breno! Breno! Vamos lá, Breno! Vamos lá, Breno! Vamos ver! Olha a sua picadilha! Não tem lugar pra você Não tem lugar pra você Canta que nem o Caio do Raça Negra, velho! Essa mistura loura de desejo Perco tudo a perdi Bigodinho não dá, né? Bigodinho, velho! Sem você não tem lugar A minha casa tá falando Mas não, violão da hora, hein? Violão! Eu não consigo quando eu vejo gente que É assim, é... Ponho! Fala! Eu fico olhando só pra boca, cara! Daí eu já com essa risada Eu não aguento! Que nem o cara do Raça Negra! Vamos ver outra! Vamos ver outra! Olha que cabelinho Vamos, Breno! Encaixa! Cover! Vem. 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 Valeu, Breno, 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 Straight Loads, Beth, valeu!